Oi, tudo bem? Pra quem não conhece, essa aqui é a taça da UEFA Champions League. Sim, o símbolo máximo do futebol europeu. Uma das maiores honrarias que um time pode conquistar. E só tem dois jeitos de você poder tocar nessa taça. Um, ser um dos melhores jogadores de futebol do mundo. Dois, ser chefe de estado. No primeiro caso, o cara que chegou até aqui, venceu a final contra um dos melhores times da Europa. Já passou nas semi, quartas, oitavas de final e por inúmeros cortes de cabelo. Ousados. Já se classificou na fase de grupos, dirigiu carros italianos e já apertou a mão de alguns cartolas. Brilhou no futebol amador, várzea nas peladas com os amigos. Basicamente, superou todo o planeta de apaixonados por futebol. Você provavelmente deve estar aqui, no seu sofá, com os amigos, Heineken na mão, querendo ficar frente a frente com a taça e se perguntando, como é possível? A Heineken traz a taça da UEFA Champions League para o Brasil. E você pode viver uma experiência única com esse símbolo máximo do futebol. Acesse o site e descubra. Agora, se você preferir a segunda opção, bem, boa sorte nas eleições para chefe de Estado. Aprecie com moderação.